Olá turminha! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar nossa aulinha? E hoje a tia veio falar de uma coisa muito importante e olha o que está aqui atrás da tia. Quem sabe que bandeira é essa? Eu ouvi daqui, hein? É a bandeira do Brasil, a bandeira do nosso país. Muito bem! E hoje nós vamos falar sobre essa data comemorativa, porque o dia da bandeira é comemorativo no dia 19 de novembro, desde 1889. Olha que legal! Muito tempo atrás já se comemora essa data anualmente. Viu que bacana? E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre as cores, sobre esta bandeira. Vamos juntos? Agora eu vou começar uma historinha para vocês prestar bem atenção, tá? Vamos lá? Um homem chamado Raimundo Teixeira criou a bandeira. Esta bandeira aí, olha. A bandeira do Brasil tem quatro cores. Vocês sabem que cores são essas? Vamos lá? É a verde, a amarela, azul e branco. Vamos agora descobrir o que cada uma dessas cores simboliza para a nossa bandeira. Vamos lá! O branco, ele simboliza o desejo da paz. Legal, né? O azul simboliza o céu e os rios brasileiros. O amarelo simboliza as riquezas do nosso país. E o verde? O verde simboliza as matas, pois o Brasil, ele é cheio de floresta, não é? Cheio de árvores. E essas estrelinhas aí na nossa bandeira, vocês sabem o que que significa? Essas estrelinhas que tem na nossa bandeira, ela simboliza os estados brasileiros e o distrito federal. Cada estrelinha dessa daí é um estado. Que legal, né? É muito bom a gente conhecer um pouquinho sobre a nossa bandeira brasileira. Então, hoje a nossa aula foi sobre o dia da bandeira. E agora a tia vai mostrar uma tarefinha que vocês vão realizar aí na casa de vocês, bem bacana. Nós vamos fazer uma máscara com as nossas mãos. Vamos fazer essa máscara com as nossas mãos. Você vai pegar aí um papel, se você tiver o papel verde e o amarelo, excelente. Se você não tiver, você vai pegar uma folha branca, vai pintar metade verde e metade amarela. Vai colocar a sua mãozinha num lado verde e a outra na amarela. E vai pedir para a mamãe e o papai contornar a sua mãozinha, tá? Depois de contornar as duas mãozinhas, vai recortar, tá? Com tesoura sem ponta e com a ajuda do papai e da mamãe de um adulto que estiver aí. E vamos juntar. A tia vai deixar aqui para você ver como que vai ficar essa máscara, tá bom? E vai ser bem legal com as cores da bandeira. Você vai usar o verde e o amarelo, tá bom? Um grande beijo para você. Olha aqui agora como que fica essa máscara. Legal, né? Faz aí na casa de vocês, tira uma foto e manda para a tia, tá bom? Beijo e tchau para um!